Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Número 133, Alê de Souza, equipe de roupa rádio. Atenção do seu trabalho Atenção do seu trabalho Fala, Maurício! Fala, Maurício! Fala, Maurício! Fala, Maurício! São Maurício! 178, Micael Silva E 157, Pai Ogutri 139, Lilian Graciano Vamos, Lindo! Vamos lá, vamos lá. Corre sol, corre sol! Corre sol, corre sol! Corre sol! Corre sol! Isso, né? Arrasou! Corre sol! Vamos pro lado, viu? Boa Maurício, boa! Corre! Corre sol! Boa! Boa! Boa doch! Boa, Val! Boa! 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 Boa, Val! Boa! Boa! Obrigado, meu garoto! Comece, graças! Comece, meu garoto! Bora, Leandrão, futebol é legal! Tio Gostas! Isso é o Matembal! Vamos, Maurício! Vamos, Maurício! Tem o espaço! Tem o espaço! Tio Gostas! Tio Gostas! Tio Gostas! Lado de! Lado de! Tio Gostas! Lado de! 139, 139, 139, 149, 149! E aí? Eu vou te esquiar. Não, Andrade. Ô, Maurício! Ô, Maurício! Ô, Maurício! Ô, Maurício! Tá torpe, Leão! Tá torpe! Ai, pessoa! Bora, Leão! Tchau, Leão! Tá torpe! Tá torpe! Obrigada, Leão! Aplausos! E aí? Aplausos! 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 Obrigada. O que é o Atlético de São Paulo? Vamos lá! Em 5º lugar é o atleta Cristiano Pereira Negra. Em 4º lugar é o atleta Leonardo Jardim de Oliveira, Bruno Padreón. Em 3º lugar é o atleta Matheus Maximiano. Em 5º lugar é o atleta William Graciani, time no banco. E o campeão da categoria Francisco de Oceano, que nasce em 3º, Mr. Pancos 2. Em 5º lugar é o atleta Aline de Souza, Emílio Diogo Padreón. Bom dia! 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 Veni! Obrigado.